Bom dia, pessoal! Gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, primeiramente, ignorem os matinhos, eles nascem com abundância no meio dos cactos, acho que eles entendem que é muito difícil estar pegando eles no meio dos espinhos, então eles se sentem seguros de nascer nesse lugar. Mas voltando ao assunto, pessoal, passou uma moto... Então, hoje eu vou mostrar para vocês o ponto certo de estar colhendo as cápsulas de semente dos giminocalícios. Na época de floração é bem comum os giminocalícios dar essa cápsula aqui, gente, aqui dentro dela fica a semente e tem o ponto certo de estar colhendo essa cápsula, você não pode estar tirando ela a qualquer hora, não. Quando ela começa a ficar rosada assim, gente, é porque está chegando perto da hora de você estar colhendo essa sementinha, mas ainda não é a hora, ainda não colha ela quando ela tiver dessa cor aqui. O momento certo para você estar colhendo é quando acontecer isso aqui, a cápsula estoura e aí você pode estar retirando ela, porque se você não retirar, a formiga pega, pega tudo. Vou tentar focar aqui para vocês verem, ó. A barriguinha dela, olha, a barriguinha dela estoura e começa a vazar a sementinha para fora. E ela é muito perfumadinha, gente, tem um cheirinho muito agradável, então isso atrai muito as formigas, que deve ser a função delas mesmo na natureza de dispersar as sementes, né? Mas como aqui a gente quer colher a semente, então a gente tem que ficar de olho nesses avisos que a planta dá. Então o primeiro passo, começou a ficar rosado, logo em seguida ela vai estourar, então você pode ficar esperando, que não vai demorar muito para ela acontecer isso aqui. E aí depois é só você samiar, se for da sua preferência. Se você não quiser samiar, pode mandar aqui para casa que eu sameio, porque eu gosto muito de samiar sementinhas, viu pessoal? Eu sou apaixonada com germinação de cactos. E é isso, só mostrando para vocês um pouquinho. Esses aqui são todos de Riminocalício. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!